O assunto ainda gera muitas dúvidas entre as pessoas que se enquadram para receber o benefício. Eu acho que eu não tenho direito porque eu sou funcionária federal do Ministério da Fazenda. Mas funcionário público pode ter também direito. Pois é, vamos ver. Se eu tiver, é ótimo. Aonde que eu vou consultar? Se você também está em dúvida, vamos lá. Depois que o governo federal flexibilizou as regras de saque do PIS-PASEP, podem ter direito a sacar o dinheiro quem trabalhou de carteira assinada entre 1971 e 4 de outubro de 1988. Ainda está confuso? Pois saiba que descobrir se está na relação dos beneficiários é fácil demais. Ele pode consultar o site da Caixa www.caixa.gov.br barra cotas PIS ou também através do 0800 726 0207. Ele pode fazer essa consulta somente com o CPF e o número do PIS também e a data de nascimento dele. O dinheiro já está disponível para quem tem mais de 70 anos. Em 17 de novembro, começa o saque para quem já é aposentado. A partir de 14 de dezembro, para homens com mais de 65 anos e mulheres com mais de 62. Para saber onde sacar o dinheiro, depende da quantidade na conta. Se tiver conta na Caixa, já recebeu. O dinheiro já está na conta. Se não tiver, se for até 1.500 reais, ele saca no Caixa Eletrônico com a senha do cidadão. Até 3 mil com a senha mais o cartão. E acima de 3 mil ele pode vir direto na boca do Caixa e sacar. Em todo o Brasil, quase 8 milhões de pessoas têm direito a sacar as contas do PIS-PASEP. São cerca de 16 bilhões de reais. Em Goiás, são 115 mil beneficiários. Cerca de 176 milhões de reais devem ser injetados na economia.